Boa tarde, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013. Quero começar o programa hoje falando de um crime que aconteceu no dia 12 no bairro Jardim Itapuã, região de São José dos Campos. Dois homens foram baleados. Um deles, de 27 anos, morreu no local. Já o outro, que era um adolescente, foi socorrido e encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Eugênio de Mello. Segundo informações da polícia, a vítima que morreu foi atingida aparentemente com um disparo na altura da cabeça. E o adolescente recebeu os tiros nas costas. O adolescente afirmou, esse que sobreviveu, que não imagina quem teria efetuado os disparos. Até o momento, não há ainda suspeitos de quem poderia ter atirado contra esses adolescentes, contra essas pessoas na região do bairro Itapuã. Vem aqui para a câmera 2. Caraguatatuba, pega leve com Caraguatatuba, porque a Marina está lá. A Marina nos atende muito bem, excelente administradora, tem um respeito muito grande aí pela secretária Marina, que está em Caraguatatuba e merece respeito, quando a recíproca é verdadeira. Em Caraguá, os moradores do bairro Massaguaçu estão reclamando da falta de pavimentação e a manutenção da Avenida José Gerafeite. É isso? Gerafeite, né? Segundo os moradores que moram nessa avenida, quando chove, o local fica inacessível, sem condições de transitar ali. Os carros ficam atolados. Os moradores ainda afirmam o seguinte. Já entraram em contato com a prefeitura, mas até o momento ninguém fez absolutamente nada. O que uma outra moradora que entrou em contato com a nossa produção afirmou foi o seguinte. No bairro tem uma paciente e ela faz hemodiálise. Vocês sabem, né? Isso aí é um rim artificial. Tem que ir lá para filtrar o sangue. Então o transporte já entrou lá para fazer, levar essa paciente para o pronto-socorro e a ambulância ficou atolada. Quando chove, fica realmente bastante difícil. O que eles pedem é uma providência a respeito disso. Eu falei com a secretária Marina agora há pouco, falei, secretária, se eu tomar uma providência. Primeiro com o paciente, né? Eu quero saber se esse paciente está sendo bem atendido aí pela Secretaria da Saúde da cidade de Caraguatatuba. E depois pela Secretaria de Obras para saber se vai melhorar essa avenida ou não. Como é que fica essa questão? É claro que agora na época da chuva não dá para fazer nada. Tem alguém para falar comigo aí, produção? Hein? Bom, estamos tentando aqui conversar com o responsável, o secretário da Saúde da cidade de Caraguatatuba, que é o Sérgio Luiz Pinto Ferreira. Nós estamos tentando falar com ele para ver a questão do socorro, da assistência para essa pessoa. Vem aqui para a câmera 1, mas não estamos conseguindo contato com ele. Sérgio, e se não conseguir, eu tenho até que dar um desconto aqui, viu produção? Porque ele está em São Paulo e a secretária já me afirmou isso. O Sérgio está em São Paulo, Tony. Eu vou tentar ver se consigo falar com ele para que ele entre por telefone para falar com você a respeito da acessibilidade da ambulância e o socorro dessa mulher aí, né? Para ela poder passar pela imunidade, precisa ser levado por ambulância para ver se ela está sendo atendida. Põe aí a sonora dessa senhora para a gente ver, ouvir, né? O que está acontecendo lá. Meu nome é Maria Luísa, eu moro em Caraguatatuba, no bairro Massaguaçu, dentro do condomínio Portal Patrimônio, onde a gente está com uma avenida, está toda cheia de lama, os carros estão afundando, a gente está sem condições de andar nessa avenida. E chamo a prefeitura, ligo direto, eles vêm, falam que não tem máquina para passar, está com a máquina quebrada e quando chove a gente fica tudo isolado. Está realmente difícil. O secretário Sérgio, ele está em São Paulo, não vai ouvir aqui, né? Mas a assessoria vai falar isso para ele. Secretário, está chamando o seu celular e o senhor não atende. Se não dá para falar com a gente, fala, não dá para falar, não vou falar, não tem problema, né? Mandaram uma nota aí, não mandaram, produção? Então, essa nota eu vou ter que rasgar aqui porque eu não leio nota. Então, fiz questão do senhor falar aqui, Sérgio, mas tem que atender o telefone. O celular, como diz aí o argentino, o português, o telemóvel é para atender, viu? O telemóvel é para atender. Se você não atende o celular, não precisa acertar o telefone, não é verdade? Então, a hora que você tiver um tempinho, secretário Sérgio Luiz Pinto Ferreira, fala aqui com a gente. Eu vou dar essa trégua hoje em consideração à secretária Marina aí de Caraguatatuba. Se acontecer de novo, vou baixar-lhe o cacete para o senhor aprender como é que funciona, como é que anda a carruagem aqui nesse programa, tá bom? Essa, você está salvo, graças à Marina. Oh, Marvado! Aqui o sistema é bruto! Já na cidade de Caçapava, a reclamação é dos funcionários da empresa Ogber. Segundo informações de uma senhora, eu já tenho aí a fala dela, né? Eu quero ouvir o que ela diz aqui, né? Para depois a gente abrir espaço para o responsável pela empresa Ogber falar com a gente aqui, não é verdade? E não adianta explicar para a nossa produção, olha, isso não procede, isso é dessa forma. Para mim não me interessa, eu não trabalho na Ogber, né? Eu não sou funcionário de vocês, para mim não tem que explicar nada, tem que explicar no ar para milhares de pessoas que acompanham para saber a seriedade da sua empresa. A gente está ouvindo só um lado, porque os representantes da empresa não quiseram se manifestar em público. É brincadeira, hein? Coloca aí essa senhora para falar aqui, não temos rabo preso com ninguém. Doa quem doer, põe ela para falar aí. A órgão de Caçapava, ela contrata pela agência, e quando a agência conecta, chama, a moça da agência fala que é para três meses. Aí registra a carteira, manda a gente abrir conta em banco, acontece que a carteira da gente fica suja, porque eles contratam para três meses, mas não fica três meses, fica três, quatro dias, porque manda a gente embora, eles não avisam. No dia que eles me dispensaram, foi 40 moças mandadas embora e mais um rapaz. Lá a gente embala chocolate para Nestlé, das duas e meia até meia-noite de 35, é o tempo todo de pé, na hora da janta. É um lugar muito pequeno, a comida então é regulada, e na hora de bater cartão é uma confusão. Inclusive eles mandaram a gente embora na quinta-feira, e na quinta-feira mesmo estava chegando mais gente, porque se a firma está precisando e a gente está lá para trabalhar, não ia ter tanta vaga assim. E agora também... Vocês têm que ligar aqui e falar ao vivo conosco, é o problema de vocês. Se é mentira ou é verdade, é o problema de vocês. A reclamação está feita, a hora que quiser falar, o espaço a gente abre aqui para vocês. Enquanto isso, em Caraguatatuba, Sérgio, secretário da saúde... É, Sérgio, a sua sorte é que a Marina está aí, que eu vou livrar o seu lombo, viu? E na próxima, você põe um quilo de sal no lombo, que eu vou esfolar o seu lombo aí para você aprender a ter responsabilidade com a gente. O nosso telefone está liberado, 9711-1313, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O nosso e-mail, né, você pode denunciar também, urgente, arroba tvbandivale.com.br. Está liberado aí a nossa página no Facebook para você nos acompanhar e interagir aqui com a gente. Deixa eu lembrar um negócio aqui. Eu precisava falar aqui, ô prefeito Carlinhos Almeida, eu precisava falar aqui, Carlinhos Almeida, né, senão ele me chama de Tony Blair depois. Carlinhos Almeida é o seguinte, eu precisava falar aqui com o presidente da Urbam. Eu pedi para a nossa produção ligar para ele para falar sobre essa questão da calçada segura aí. Quem mora numa descida vai ter que regularizar a calçada? Como é que fica essa situação? Eu não sei se o seu presidente aí da Urbam não sabe nada, porque ele falou, não, sobre esse assunto eu não quero falar. Meu, eu vou falar com quem? Se isso é de responsabilidade da Urbam, eu vou falar com quem? Com o faxineiro, com o lixeiro aí da Urbam? É isso que está difícil, gente, de lidar aqui nessa cidade, hein? Sim, o cara que é responsável em explicar e falar sobre isso, aqui quem manda no programa sou eu. Eu pergunto o que eu quiser. Se você não quer responder, eu lhe chamo de incompetente, porque você ganha para isso. Está entendendo? Se o cara está lá para falar sobre a calçada, ele diz, não, sobre esse assunto eu não vou falar. Meu, eu não estou perguntando se você vai falar sobre o assunto ou não, entendeu? Você ganha para isso e tem que falar sobre esse assunto. Se não falar, eu vou dizer que bela administração a sua, hein, Lambão? É aqui para a câmera dois. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouco para falar de uma apreensão, hoje, pela manhã, na região de São José dos Campos. Um bingo que estouraram aí e a polícia militar vai falar com a gente daqui a pouco, depois do intervalo.